O que é nos considera a luz divina Iluminando o nosso caminhar Deus Jesus Cristo como o nosso guia Com muitos seres em seu caminho andar Cantar o pôr esse dia e de noite O coração mesmo é teu amor Seguir a Deus com sinceridade Amar lá no mundo de vaidade Que desagrada o nosso Senhor Seguir a Deus com sinceridade Amar lá no mundo de vaidade Que desagrada o nosso Senhor Assim eu levo uma vida dela O cara luta o povo natural Onde eu canto sinto a presença De Jesus Cristo puro e ideal Ele está sendo o que me adora Até me beijo através da fé Está também no meio do seu povo Curando e termo e tanto renovo Em sua vida se você quiser Está também no meio do seu povo Curando e termo e tanto renovo Em sua vida se você quiser Assim eu levo uma vida dela Em cara luta o povo natural Onde eu canto sinto a presença E Jesus Cristo puro e real Ele está sendo o que me adora Até me beijo através da fé Está também no meio do seu povo Curando e termo e tanto renovo Em sua vida se você quiser Está também no meio do seu povo Curando e termo e tanto renovo Em sua vida se você quiser Você precisa se você quiser E também no meio do seu povo